Olha só, vou estar dando uma dica para você, que tem muita gente que quer cortar o cabelo com a tesoura invertida aqui, colocar o dedo para cá. A primeira coisa é entender que o corte da tesoura está quando você puxa ela para trás. Tem muita gente que fala, minha tesoura está mascando, mas a pessoa bate a tesoura no mesmo lugar, ou corta andando, está vendo? Andando para frente, o corte está para trás. Quando você quer usar a tesoura invertida aqui, você vai colocar os três dedos aqui e vai inverter, ao invés de você colocar o polegar por cima, você vai colocar por baixo. E o movimento é o mesmo, esse movimento aqui. Eu não vou cortar o papel, quem sabe que se você usar a tesoura de corta cabelo, para cortar o papel ela cega, só pode cortar o cabelo. É esse movimento aqui, você coloca e na hora que ela vai fechando, você vem puxando lá para trás. Esse movimento, esse movimento aqui faz com que você corte o cabelo perfeitamente. Agora, se você usar esse movimento mascando aqui ou andando, vai dar problema de um jeito. Sempre cortando e puxando para trás, está ok? Ó.